0 a 0 o placar, já autorizou o Tarouco, bate pra ela, vai pra ela Zulu, no meio do campo vitro, demorou Zulu, partiu agora pra bola, parou, colocou a divisa! Gol, gol, do Juventude, a 32 minutos e meio, na cobrança de pênalti Zulu, toca pro lado esquerdo, Vitor cai pro lado direito, sai o goleiro da fotografia, a bola estufa os cordais da Cidadela Tricolor, a rede ainda está balançando, balançando e agora temem comigo, bandeiras esmeraldeiras estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil, lá no placar, Juventude, 1 Grêmio, 0 Fabiano do Brasil! O pênalti existiu, Zulu foi pra cobrança, perna direita na bola, Vitor pedia no meio, ele tocou na esquerda, Vitor pulou pra direita, gol do Juventude, de pênalti, Juventude 1, Grêmio 0! O Grêmio toma o seu quarto gol na temporada, com essa derrota parcial, está caindo para a sexta colocação do Grupo 2, e o Juventude assumindo a liderança do Grupo 1, ultrapassando o Internacional, Cabral! Exatamente, meu amigo Maldácio, o gol, bem batido, pênalti pelo Zulu, o pênalti aconteceu, segundo o empaimento do Chico, e pelo que eu observei, também, houve pênalti, não há dúvida, muito bem cobrado pelo Zulu. No jogo em que o Grêmio estava levemente superior à equipe do Juventude, um contra-ataque, as costas, né, dos laterais, dos alas do Grêmio, acabou proporcionando a jogada que culminou no pênalti. Autorizou o Daruco, partiu para a bola, meia altura na área, passou, gol! Da Juventude, a 14 minutos e meio, a bola veio no interior da pequena área, desviada lá do esquerdo de Vitor, estumpa os cordéis da Cidadela Tricolor. Agora, está profundamente lamentável, Cidadão, placar em Cáscara do Sul, 2 para o Juventude, 0 para o Grêmio, Jason Lisbona. Cobrança de escanteio, lado esquerdo de ataque do Juventude, Atos com a perna direita levantou em direção ao gol, a defesa do Grêmio cortou, Douglas Groli contra o próprio patrimônio, contra o próprio gol. Vitor não esperava por essa, quando viu, ela passava por ele e morria no fundo do gol do Grêmio. Marinho entregou, chegou, bateu, o Marinho, corta a zaga, passa de qualquer maneira o time do Juventude, complemente. Amplia o marcador o Juventude, gol contra de Douglas Groli, Juventude 2, Grêmio 0. O Grêmio está tomando o seu quinto gol em três jogos no Campeonato Gaúcho, com esse resultado, o Tricolor é quinto colocado na tabela de classificação no Grupo 2, segunda derrota no Gauchão. Cláudio Cabral. É, gol, infelicidade do zagueiro do Grêmio, né? Embora a cobrança tenha sido muito boa do Atos, pelo lado esquerdo. Vai lá, Aron. Autorizou, partiu o Kleber, atenção, bateu, gol do Grêmio. Há 45 minutos de partida, diminui a vantagem. Bate o pênalti do lado esquerdo de Jonathan e estufa os cordéis da Cidadela e Subiraldina. A rede ainda está balançando, balançando, sem a balança, sem adivinha. Afinal de contas, é o final do jogo em Caxias do Sul e só agora o Grêmio faz o gol. Dois para o Juventude, um para o Grêmio, Fabinho do Brasil. Pena o tiro, Marcelo Moreno. Kleber, gladiador, chamou a responsabilidade, cobrou a penalidade e fez o gol. Desconto, Grêmio, boleiro para um lado, bola para o outro. Desconto, Grêmio. Dois, Juventude, um para o tricolor. Kleber marcou. O Grêmio, o Kleber, faz o seu segundo gol em três jogos com a camisa do Grêmio e não muda nada. Com este gol, o resultado na tabela. O Grêmio continua fora da zona de classificação com três pontos. É o quinto colocado, Cabral. É verdade, só que esse pênalti é fruto do perigoso posicionamento da equipe do Juventude. que recuou demais. E aí o Grêmio tomou conta do jogo. Tanto foi, tanto foi, conseguiu um pênalti. E tem tempo, sim, para marcar mais um gol.